e não é ser é eu fico muito na dúvida se eu vou estudar na índia ou não fazer faculdade na índia hoje em dia tem um monte de gente indo pra índia fazer faculdade de ayurveda eu fico na dúvida sabe eu particularmente acho que seria mais interessante para mim investir em um ayurveda mais indiano mesmo bom eu sempre vou ser a favor de pessoas irem estudar na índia porque eu acho que a índia é o lugar de pós-graduação do nosso ayurveda agora é tem várias questões em relação a como que é a história do ayurveda contemporâneo como que foi o processo de institucionalização das faculdades de medicina ayurveda que é uma coisa que restringiu muito o aspecto filosófico e o aspecto digamos assim mais aberto do ayurveda enquanto um campo de desenvolvimento pessoal e a tem várias questões em relação ao quanto que isso medicaliza o ayurveda aí constringe a capacidade do ayurveda ainda ser uma árvore muito mais frondosa então nesse sentido a gente viaja para índia com frequência a gente tem aula de sânscrito online com os nossos professores tem aula do ayurveda dos textos mais conhecidos como as tangaridaya pela internet é semanalmente então hoje em dia o nosso processo de estudo com o ayurveda indiano envolve muito uma biblioteca que a gente digamos assim trouxe de várias viagens da índia e também o estudo direto com professores constante é esse processo de estudo pessoal faz com que a gente sempre esteja conseguindo a digamos assim avançar para o ayurveda mais profundo tudo dentro do sânscrito e evitar um certo digamos assim problema que é muitas vezes ir para a índia acreditando que o aquele ayurveda vai ser um ayurveda muito diferente do que tem no brasil e isso ser um certo sentido um ayurveda um pouco burocrático a gente gravou mais entrevistas com o nosso professor de sânscrito está em inglês mas ao ponto todo é nós procuramos um ayurveda mais autêntico um ayurveda mais ancestral autêntico no sentido de que aquilo dali realmente faz sentido na nossa vida e ancestral no sentido de que a gente busca reverenciar profundamente toda a linhagem de mestres espirituais que estavam e estão decididamente voltados a uma qualidade de vida melhor das pessoas para que elas possam ter um uma qualidade de vida e uma saúde suficiente para um desenvolvimento um despertar espiritual também é uma forma como lá no tcharak sanhita e os sábios subindo de malaias para resgatar para receber novamente o ayurveda nós acreditamos que a gente tem esse intuito de nos qualificar para estarmos prontos de receber um ayurveda focado nas pessoas do mundo de hoje viverem melhor e com respeito e reverência aos mestres que durante eras dedicaram a que esse conhecimento se tornasse algo disponível o problema é que nesse nível que a gente está falando só no youtube não dá conta não tem como gente o youtube o objetivo dele é ajudar vocês a saberem que isso existe o objetivo do ashwini é ajudar vocês realmente se apoderarem disso e transformarem a vida de vocês de uma forma significativa ok então valeu sol pela luz valeu divino por todas as